Hoje eu acordei pensando em nós Se tudo o que fizemos foi por nós Seguimos rumos tão diferentes Tocamos nossas vidas pra frente Ontem imaginei coisas sobre nós Mas nada que passou ficou pra trás Tentamos não ser inconsequentes Mas marcamos nossas vidas pra sempre Só quero saber como você está Mas vai saber Que existe outro em meu lugar Só de pensar Que teu amor já não é mais meu Eu fico a cantar Pra tirar você dos sonhos meus Hoje eu acordei pensando em nós Se tudo o que fizemos foi por nós Seguimos rumos tão diferentes Tocamos nossas vidas pra frente Ontem imaginei coisas sobre nós Pois nada que passou ficou pra trás Tentamos não ser inconsequentes Mas marcamos nossas vidas Mas marcamos nossas vidas pra sempre Fico a cantar Pra tirar você dos sonhos meus Só quero saber como você está Mas vai saber Mas vai saber Que existe outro em meu lugar Mas vai saber Que existe outro em meu lugar 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 Que existe outro em meu lugar